Música Depois de tanto tempo dentro de casa, finalmente os fortalezenses estão podendo sair às ruas para curtir e antecipar o Carnaval de 2023. E aqui na Praia de Iracema, os blocos de rua dão conta do recado e já animam toda a galera. Eu acho que a gente agora está tendo a oportunidade de se reencontrar, né? Se reencontrar na rua, curtir, como a gente sempre fez aqui em Fortaleza nos últimos anos, antes da pandemia, a gente estava curtindo muito essa vibe de pré-Carnaval, todo mundo indo para a rua. E agora a gente está tendo essa oportunidade de novo de se reencontrar, ver gente, sentir o calor, se abraçar, paquerar. É isso, essa é a energia do Carnaval. Mulher, eu acho que foram anos muito difíceis. Acho que individualmente e coletivamente para todo mundo. E a gente poder estar aqui hoje, celebrando, sentindo essa energia, é um significado para todo mundo. Tanto individualmente quanto em termos de sociedade. Música A gente sempre busca agregar pessoas, fazer um Carnaval de rua, livre, sem cobrar, para que as pessoas possam curtir e serem felizes aqui, espalhando a nossa alegria. A expectativa é o melhor possível de se divertir, ser feliz e fazer as pessoas e os amigos felizes. Muita emoção, muita energia positiva, a gente passou muito tempo de pandemia, agora é o tempo de comemorar o Carnaval. Todo mundo, paz, saúde e alegria. O Carnaval é. São dois anos que realmente a gente sentiu muita falta, né? Perdemos muitas pessoas no bloco. Então, assim, a expectativa é que seja bem bacana mesmo. E os musicistas, que levam ritmo e gingado para a percussão, também sentiram falta dos festejos. Porque, afinal, parafraseando o famoso ditado, quem toca, seus males espanta. Tocar é uma terapia. Então, a gente sentiu muita falta de rever os amigos, de ter os ensaios, de ter contato com o público também. E as expectativas para o Carnaval? São as melhores possíveis, né? Eu acho que a gente tem que comemorar, celebrar a vida, depois de dois anos de pandemia. Então, é isso. E para as crianças, a animação da festa continua a mesma. Tu gosta muito de Carnaval? Gosto! O que tu espera do Carnaval desse ano? Ter bolsa, ter brigadeiro e comida. O que tu espera do Carnaval do Carnaval do Carnaval?